Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo muito pedido, né? A gente vem vindo numa crescente bem positiva aqui no canal, estamos chegando a quase 4 mil inscritos então já quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo tudo isso ajuda com que o YouTube entregue esse vídeo pra mais pessoas que tem interesse por esse ramo de pizzaria e sendo assim a gente consegue crescer cada vez mais aqui, aumenta a possibilidade de parcerias enfim, tudo isso é benefício pra você que nos assiste sem custo nenhum e a ideia é essa mesmo, ajudar porque realmente a gente gosta do que faz, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre utensílios básicos pra iniciar uma pizzaria, né? Eu consigo afirmar pra você que tá me assistindo que com o que está aqui, hoje eu consigo abrir uma pizzaria em qualquer lugar, tá? Começando pelo forno, é óbvio, né? Nós utilizamos os fornos paulistano, que é nosso patrocinador aqui no canal, tá? Então esse é o primordial. Por que que eu recomendo esse forno? Porque ele tem um custo-benefício excelente, tá? Um valor super acessível pelo que entrega, tá? Recentemente eu tive uma pergunta, né? Sobre um dos inscritos, que ele ficou entre o forno paulistano e o forno esteira Só que nós temos que levar em consideração que o forno paulistano, por exemplo, custa média de R$ 1.600, tá? Enquanto um forno esteira, de R$ 12.000 pra cima Então pra quem tá começando não tem necessidade nenhuma Até mesmo pizzarias que vendem aí 150, 200 pizzas por noite Tem pizzaria que tem 3, 4 forno paulistano, tá? Então isso vai de acordo com a demanda Porque 4 fornos daquele ali, você não vai gastar mais que R$ 7.000 Então às vezes também compensa, tá? A diferença é que ali requer um pouco mais de cuidado Enquanto o esteira se coloca de um lado e ele sai do outro Mas aí tem que pôr na balança esse custo, né? Pra ver o que mais encaixa pra você Mas de primeira mão, aquilo ali atende muito bem Guilherme, até quantas pizzas eu consigo fazer com o forno daquele? Aqui na nossa cozinha, nós temos a média de 15 pizzas por hora, tá? Então como nós trabalhamos das 7 às 10, são 3 horas de trabalho Nós temos como limite 45 pizzas, mas isso é a nossa realidade É o nosso dia a dia Talvez você tenha potencial pra vender mais Ali dá pra fazer até 60 pizzas por noite, tá? Depende do seu horário Isso você fazendo a pizza e assando, tá? Com uma pessoa só montando e assando Se tiver mais auxiliares dentro da sua cozinha Você consegue aumentar esse número E é o que eu falo, acima de 60 pizzas dia Com certeza você tem um faturamento Pra de repente colocar uma esteira Mas aí é um outro vídeo, é um outro passo, tá? Eu ainda recomendo aquele ali Eu acho que dá pra fazer 100 pizzas tranquilo Com dois fornos desse por noite Tendo uma equipe muito boa, tá? Feito isso, o que nós precisamos Pra começar a nossa pizzaria? Além do forno Uma mesa, tá? Hoje, mesa, ela tem que ser ou de vidro Ou de inox ou de mármore Por que esses três materiais? Porque é o que a vigilância sanitária exige, tá? Eles não aceitam mesa de madeira, por exemplo Então, ou inox ou mármore ou vidro, tá? Sendo assim, o que eu mais preciso? Eu preciso de um ralador, tá? Provavelmente, quem está começando Não tem muito recurso Não vai ter condições de comprar uma máquina como essa Né? Uma máquina dessa hoje custa 5 mil reais É um processador de 7 discos Em termos de notch 110, 220 Mas eu não recomendo pra quem está começando Eu acho que dá sim pra ralar na mão É cansativo demais Só que é possível começar, tá? Também não recomendo pra quem está começando Já comprar uma maceira Que também custa mais 5 mil reais Começa batendo na mão Eu cansei de bater 10 quilos na mão Batia 5 quilos de trigo primeiro Depois batia de novo E por que disso? Pra economizar, né? Pra começar A hora que o negócio ficou estável Aí sim eu fiz esses investimentos, tá? Além disso, nós precisamos de um rolo de poletileno, tá? Por que esse rolo? Esse rolo, além da alta durabilidade dele Ele é um rolo pesado Um rolo pesado evita com que você faça muita força Braçal Quanto mais pesado for o seu rolo Mais fácil é de abrir o seu disco de pizza Então é muito importante, tá? A gente recebe muitas perguntas De qual o tamanho ideal do rolo? Esse rolo nosso é de 25 centímetros E é um rolo de poletileno, tá? No mercado livre você encontra Não é barato Mas a durabilidade dele é pra no mínimo 10 anos Se você usar Pode durar até mais Esse, por exemplo, já tem 2 anos que eu tenho Tá? Então esse é o rolo certo e 25 centímetros Porque a nossa pizza tem 35 centímetros É o tamanho padrão entre pedaços Se eu compro um rolo de 35 ou de 40 O que vai acontecer? Na hora de abrir a minha massa O meu rolo vai matar a minha borda, né? E passando o rolo na borda da pizza Quando ela for ao forno Ela não fica aquela borda gordinha, né? Aquela borda natural, tá? Vai ficar aquela pizza caída às bordas Então por isso usamos o rolo menor Que o tamanho da pizza Pra preservar a borda E ter esse efeito aí Dessa borda mais cheinha, tá? Essa borda natural que todo mundo gosta Uma espátula de inox de alta qualidade Isso também é interessante pra não perder o corte O cabo dela também é politileno, tá? Lembrando que vigilância sanitária não aceita cabo de madeira Então se você tem rolo de madeira por causa do peso Também não é o ideal, tá? E essa daqui Que muita gente pergunta Guilherme, qual que é o nome da vassourinha que você usa? Onde eu encontro? Isso é uma escova culinária Nossa já tá bem surradinha Mas assim, dura muito também Isso aqui é Isso aqui às vezes queimar Vai dando essa enrugadinha nos piros, tá? Mas isso aqui é uma escova culinária, né? Ou vassourinha culinária Onde encontra isso? Caso de utilidade 1,99, tá? Isso aqui eu acho que Hoje você vai pagar menos de 20 reais Por que que é interessante ter isso? Quando você passa a sua pizza pra tábua Pra pá Você tem que tirar o excesso de trigo em cima Né? Porque seu cliente Ele não quer aquela pizza cheia de trigo Ou de fubá Se for o caso É você usar fubá Você tem que tirar esse excesso de cima Não de baixo Na tábua tem que ter sim Um pouquinho de trigo em fubá Pra que facilite você soltar ela Dentro do seu forno, tá? Então esses aqui são 3, 4 acessórios Super importantes pra quem tá começando Também preciso de uma pá de inox Ou de alumínio, né? Lembrando que quem compra o forno paulistano Ganha uma pá de alumínio, tá? Essa nossa aqui é de inox E pra que que eu uso essa pá? Pra retirar a pizza do forno, tá? Quando ela já tá pronta Eu uso pra retirar Por que que eu não monto a pizza aqui em cima? Porque como esse material é frio Quando você coloca massa fresca Mesmo que o polvilho de trigo ou fubá por baixo Ele tende a grudar E aí você vai soltar uma pizza lá totalmente torta Ou chega às vezes até a perder a pizza Porque ela não desgruda Então essa pá é pra retirar a pizza do forno, tá? E aí para soltar a pizza no forno Você vai usar uma pá de madeira, tá? Pá de madeira tem diversas no mercado Eu gosto dessa mais pesada aqui Mais larga Porque quando eu coloco a minha pizza aqui Fica fácil pra mim dar aquela batidinha na parede E por que que eu faço essa batidinha na parede? Pra justamente soltar a pizza que tá aqui E na hora de eu colocar no forno Fica bem fácil de retirar, tá? Então esses são os materiais necessários, né? E aqui eu trouxe também os potes, tá? Muita gente pergunta quais são os potes Aonde encontra Enfim, eu trouxe esse na embalagem Não tô fazendo propaganda Mas é pra vocês verem São potes de mil ml Ou seja, são potes de um litro, tá? Esses potes, elas são ideais Para congelados, doces e sorvetes Mas ele também pode ir no micro-ondas Um detalhe importante Que eu queria que o Carol filmasse aqui pra nós É que o fundo dele é liso Eu já falei disso em outro vídeo, tá? Eu vou mostrar um pote pra vocês Que tem essas rasuras É diferente desse, tá? Por que que eu não recomendo esse daqui? Porque a sua massa geralmente gruda Aqui, ó E aí fica o pote sujo Na hora de lavar Acaba perdendo muito tempo E tempo é dinheiro Dentro de uma cozinha, né? Industrial, uma cozinha profissional Nós precisamos ser ágil, tá? Então, isso aqui eu não recomendo Tente sempre comprar esse Que realmente é lisinho, tá? Esse daqui eu paguei Entre 22 e 24 reais Então sai menos de um real E com certeza aí dura Durante um ano tranquilamente, tá? Então esses são os acessórios Pra você iniciar a sua pizzaria, tá? E aí, ó Você vai precisar de uma geladeira E de um fogão, né? Pra te auxiliar aí nos recheios Pra guardar os seus insumos Mas isso aqui com certeza É possível você abrir uma pizzaria Então eu consigo afirmar Que aí com cerca de 2, 3 mil reais Já contando com o forno Você consegue iniciar o seu negócio Outra dica importante São as bags, tá? No mínimo duas bags Pra quem tá começando Mas por que isso, Guilherme? Se eu só tenho um motoboy? Quando a sua pizza fica pronta Você precisa armazenar ela em algum lugar Que mantenha ela quente Até o seu cliente vir retirar Ou até o motoboy entregar ele Então geralmente As pizzas ficam dentro de uma bag Que segura tranquilamente a temperatura E a outra bag vai pra rua, tá? Então isso aqui precisa Eu já tive alunos Que fez consultoria conosco Inclusive se você quiser uma consultoria conosco Arroba Beneditos Oficial É o nosso Instagram Lá você consegue falar comigo E a gente direciona vocês, tá? Como pode ser feita essa consultoria Que eu recomendei duas bags Ele comprou uma bag Começou a trabalhar E na primeira semana Já me mandou mensagem É realmente eu preciso de mais uma bag Tá? Então esse foi um vídeo informativo, né? Com algumas informações básicas De como é o rolo O que que é a escova culinária Enfim Pra você que quer começar o seu delivery Ou que já até começou Mas tá faltando algumas coisas Não tinha essa informação Eu trouxe aqui pra vocês Muito obrigado Deixa o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau.